Coluna de Diogo Esperante Olá amigo da seringueira, semana animada nos mercados termina em leve correção. Esta semana a TSR20 e o dólar se mantiveram em alta, apesar de leve correção ao fim do período. Em Singapura, a TSR20 que iniciou a semana cotada a 1,41 dólar, terminou nesta sexta-feira em leve retração a 1,38 dólar. No caso do dólar por aqui, que chegou a bater R$ 4,26 na semana, a sexta-feira veio com baixa frente a ações do Banco Central Brasileiro, encerrando então o pregão a R$ 4,23. Esta combinação está levando a referência de EB10 a R$ 6,66, cerca de 8% de alta frente aos atuais R$ 6,12, válidos agora para dezembro e janeiro. Porém, lembrando que ainda restam mais de 60 dias no cálculo. Nesta semana a TSR20 teve leve correção, devido principalmente a dois fatores. Um, o movimento de realização de lucros frente a grande alta da semana passada. E em segundo, o fim do contrato de vencimento de dezembro, o que geralmente leva a pequenas correções em direção aos preços do mercado físico. O dólar por aqui mostrou força e mesmo com as ações do Banco Central Brasileiro, continuou turbinado. Na semana, destaque para a reunião da Câmara Setorial da Borracha e a escolha majoritária do nome do produtor Antônio Carlos Costa de Goiás como principal candidato para a presidência. A escolha final será feita pela ministra Tereza Cristina nas próximas semanas. Temos confiança que o melhor nome será selecionado e, quem quer que seja, que todos nós trabalharemos juntos para a contribuição com nossa cadeia produtiva. Este é o nosso compromisso. Diogo Esperante, diretor executivo da APABOR, para o Jornal Campo Aberto.